Bolsonaro tem culpa na sua opinião? Ele tentou dar o golpe? Qual a sua visão, professor? Olha, precisa ser investigado. Com relação ao ex-presidente, precisa ser investigado. Agora, pelas declarações dele durante todo o mandato, pelas declarações que ele fez, eu não tenho dúvida que ele é um dos grandes mentores intelectuais da tentativa de golpe do dia 8. Agora, isso precisa ser investigado, precisa ser profundamente investigado, tem que ser comprovada a culpa. E eu só sou a favor de prisão em caso de comprovar da culpa, depois de ter dado a ele a oportunidade da ampla defesa e ser julgado corretamente. Se comprova da culpa, aí sim. Agora, isso precisa de fato ser investigado. Eu não vou aqui defender prisão e falar que ele é culpado sem antes o devido processo legal. Agora, as provas, os indícios, todos levam a demonstrar que ele é um dos grandes articuladores. O Supremo está conduzindo o julgamento, inclusive. Eu fico até indignado, envergonhado da atuação dos nossos colegas no Supremo. Eu acho que o ministro, os ministros do Supremo deveriam, inclusive, anular aquele julgamento de muitos daqueles que foram julgados e condenados lá pelos atos do dia 8. Por quê? Os réus ficaram sem defesa. Porque os advogados lá foram com a intenção clara de não promover a defesa do réu. Foram lá para fazer politicagem. E deram um show, um espetáculo horroroso de como não ser advogado. Eu fiquei envergonhado. Inclusive, defendo que os réus, os clientes, deveriam ir na UAB. abrir um procedimento contra os advogados. Agora, se eu fosse um dos ministros, o que eu poderia ter feito? Anulava o julgamento. Anula o julgamento por falta de defesa dos réus. Porque eu acho que os réus ficaram sem defesa naquele julgamento. Anula, dá oportunidade para o réu constituir um novo advogado. Se o novo advogado vier e fizer a mesma palhaçada, destitui na hora e já deixa um defensor público da União ali de plantão para fazer a defesa no ato, para não prejudicar também o julgamento e não dar aso aqui para malícia ou para a torpeza daqueles que não querem submeter ao Poder Judiciário. Muito bem. Vamos registrar participações aqui no nosso WhatsApp. O Fernando diz o seguinte. O povo quer saber também onde estão as joias. Se é para olhar para o governo passado, por que então não esquecem o Lula? Ao invés de ficar o tempo todo falando de comunismo e apontando para o Lula. O Bolsonaro também gastou tanto com luxos, com joias. Enfim, ele manda uma mensagem longa aqui. Querido Fernando, obrigadíssimo pela audiência. A gente se sente muito honrado. Mas o fato é o seguinte. A gente comenta aqui as notícias. A gente acabou de falar do Bolsonaro e nós estamos no governo Lula. Lula é natural que haja essa cobrança, essa fiscalização, né, Michael? Exatamente. Hoje, quem comanda o país é o Lula. Então, nós temos que cobrar do Lula. O governo passado tem que ser apurado, investigado, mas nós temos que cobrar de quem está no poder hoje. Porque quem, de fato, vai exercer políticas públicas que vão mudar a vida das pessoas. Então, não tem por que nós não debatermos o atual governo. E eu quero aqui retomar esse assunto do professor Júlio. De fato, concordo com o senhor. Eu acredito que os advogados ali confundiram a tribuna do STF com a tribuna do Parlamento. Ali é o momento de se debater teses jurídicas. Tecnicamente. Tecnicamente. E não fazer política. Isso, sem sombra de dúvidas, prejudicou os clientes, os réus. E prejudicou toda a advocacia. Porque, por causa daquela situação vexatória daqueles advogados, o Alexandre de Moraes, arbitrariamente, veio com a desculpa de colocar os julgamentos pelo plenário virtual. O que prejudica demais a ampla defesa. E, sobretudo, o debate de um caso histórico importantíssimo para o nosso país. Inclusive, a UAB entrou com uma representação que foi rejeitada por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na visão de vocês, ele tem sido duro demais. Ele é criticado, inclusive, por ser autoritário. Ele não deveria dar espaço amplamente para a defesa, para que haja justiça nesse julgamento. E ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, o professor Júlio Anderson, Maiklin Carreiro, concorda com qualquer tipo de vandalismo. Vandalismo é um crime e as pessoas devem ser punidas. Mas essas penas não estão um tanto exageradas e não está faltando defesa, não? O STF deveria julgar essas pessoas ou não? A quem essas pessoas vão recorrer? Olha bem, é o que a gente está acabando de falar. Os réus parecem que estão sem defesa. Porque, por exemplo, se eu sou advogado de um desses réus, eu defenderia, eu acho que todos têm o direito de defesa, defenderia o que é que eu bateria na tese? Na tese técnica, né? Esqueceria a questão política e ideológica e bateria na tese técnica. Primeiro eu iria investigar se teve prova, se está individualizado o caso de cada um, porque não pode julgar por atacado, a pena tem que ser individualizada, o fato de cada um tem que ser individualizado. Tem que ver se ele foi condenado, porque eu não vi o acórdão que condenou, se foi por crime de tentativa de golpe, porque eu acho que a maioria daquelas pessoas ali não estava com a intenção clara de golpe, porque uma pessoa que invade o Congresso Nacional para dar um golpe de Estado, essa pessoa não sabe nem o que significa isso. Coitado desse pequeno que estava ali, que invadiu, que fez, ele deveria ser punido por vandalismo, por dependação do patrimônio público. Agora, o crime de golpe de Estado são os mentores. Os mentores que articularam, que financiaram, esses sim têm a plena consciência do que é um golpe de Estado. Agora, eu como advogado defenderia isso aí. Agora, tem que ver se a defesa desse pessoal não está atrapalhando, porque esses advogados parecem que empurraram eles para a condenação. Essa é a minha intenção. E aí, como eu falo, mais uma vez eu repito, pela sustentação oral dos advogados. Você vai ao advogado lá, que foi para chorar, fazer teatro. Teatro você faz no tribunal do júri, para o juiz leigo, que não é juiz leigo. Agora, ali a defesa é puramente técnica. Ali não tem tribunal do júri. A advogada vai para chorar, o outro vai para xingar ministros, que são odiados. Olha a beleza da democracia, como a ministra Carmem Lúcia disse, a democracia garantiu que o advogado fosse à tribuna, poder falar que eles são odiados e falar disso abertamente. O outro foi para fazer um espetáculo de incultura, falar de comunismo, de confundir pequeno príncipe de Saint-Exupéry, francês, com Maquiavel, o príncipe completamente diferente. Olha que aula grotesca, esdrúxula de como não ser um advogado. Eu fiquei envergonhado de ser advogado nesse momento. Professor, eu quero te dar os parabéns pela sua honestidade e mesmo estando no Partido dos Trabalhadores, muitos defendem penas duríssimas para essas pessoas. O senhor foi muito técnico. Eu achei interessante e eu vi sinceridade do senhor, no que o senhor falou. E concordo, concordo integralmente. Tem gente que acha que eu não deva me posicionar aqui, mas eu não sou um robô, eu sou um apresentador. Minha inteligência não é artificial. Deus me deu uma inteligência real. Então, é o seguinte, Maiklin, eu acho que o professor foi perfeito e se houve financiadores, esses sim devem ser responsabilizados de uma maneira assim dura, duríssima. Mas nesse caso, eles deveriam ser responsabilizados por vandalismo. inclusive, eu já sugiro a gente colocar um corte no YouTube, que é o seguinte, olha só, advogado do PT questiona a sentença de Alexandre de Moraes nos atos do Edirinho. Não foi isso? O senhor não questionou? O senhor questionou 17 anos. Eu levantei. O senhor levantou. Mas o que eu disse? Eu não conheço os autos. Mas o senhor questionou. É um questionamento. Eu falei o seguinte, se eu fosse advogado dos clientes, o que eu defenderia? Na defesa técnica deles, como advogado. Agora, a defesa é uma. Agora, a realidade é outra. Tá, a realidade, na sua opinião. Olha, a realidade... São golpistas ou não? Olha... Ou são vítimas, de certa forma, de pessoas maiores que estavam executando esse plano? na minha opinião, na minha opinião, eu acho que a massa, a grande maioria dali, foi uma massa de manobra que não sabe. A pessoa que vai protestar pela derrubada do Estado para trazer uma ditadura, essa pessoa não tem noção nenhuma do que é uma ditadura. Não tem noção nenhuma. Então, a minha manchete está certa, então. Não, menos sensacionalista. Não, mas é fato. Mas é fato. Com menos sensacionalismo. Quem tem que ser responsabilizado, quem tem que ser responsabilizado são os eventuais mandantes. Eu acho que a grande... É por isso que tem que individualizar um por um. Tem uns que vão ser só depretação. Então, a manchete é que defende a individualização das penas. Exato, exato. E das condutas, né? Eu não sei, eu não acompanhei o processo de um por um. O senhor está com medo da retaliação da manchete que a gente vai colocar aqui. Não, não é que eu estou com medo. Eu não estou com medo da retaliação. Eu só quero que fale de forma correta. Perfeito. Porque eu acho que tem que individualizar um por um. Eu não conheço os autos. Eu não conheço... O advogado do PT defende a individualização das penas no 8 de janeiro. Mas eu acredito que o Supremo esteja fazendo isso, viu? Eu acredito que esteja. Mas pena 17 anos, não é exagerado? Pois é. Aí eu não sei, porque eu tenho que ver os autos e eu não vi os autos. O senhor é bem informado. Não vi os autos, não vi. Concordo que eu não vi. Agora, tem que ver o conjunto das penas que ele sofreu. Rafael, você usou uma expressão aí que nós temos que afastar do nosso Didi, que é penas duras. Não tem que haver penas duras. Penas justas. O crime é oito. Tem que ser penas proporcionais. Exato. E está assim, eu não vi os autos, mas pelo que eu tenho acompanhado, está completamente desarrasoado, desproporcional pelas condutas que aquelas pessoas que estão sendo julgadas fizeram. Entendeu? Quando se compara o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, a pena deles lá foi muito menor. De um país que tem penas muito mais duras do que o Brasil, os condenados ali de invadir o Capitólio foram condenados ali há três, três anos, três anos e meio. Aqui nós tivemos jovens que foram lá às vezes... Induzidos. Induzidos. Ou às vezes até acreditando mesmo que ia conseguir alguma coisa, mas na verdade nós sabemos que jamais aquele tipo de conduta, de ir lá, entrar lá dentro, quebrar, essas coisas, isso não tem eficácia alguma para um golpe de Estado. Alguém, exatamente. Para uma abolição do Estado. Alguém achava mesmo que ia entrar ali, ia sentar na cadeira do presidente. Ia se tornar o presidente. Ia chegar outra pessoa ali para assumir o país. Os crimes... Assim, nós somos pessoas inteligentes e quem está nos assistindo também, né? Será que as pessoas acreditam mesmo nisso? Que haveria um golpe de Estado ali naquele momento? Não, Rafael... Com isso, a gente não está defendendo hipótese alguma pessoas que foram ali cometer vandalismo. Não, claro que não. Acabar literalmente ali com obras de arte. Isso é absurdo. É como eu disse. A gente repudia, assim, veementemente. Agora, não dá para acreditar que a partir dali iria destituir o Lula e colocar outra pessoa na presidência da República. Não é possível, gente. É como eu disse. É como eu disse. A maioria ali não sabe o que é golpe de Estado. Eu acho que a grande maioria ali estava na intenção de que vai voltar o ex-capitão, o ex-presidente, ele vai voltar, ele vai voltar, seu Brasil maravilhoso. Agora, é como eu falei, a maioria ali não entende o que é golpe de Estado. Então, essa pena, eu acho que não caberia. Mas aí, como eu repito, tem que ver os autos, tem que ver cada caso. Cada caso é um caso diferente. Rafael, quais são os principais crimes que levaram à pena daqueles acusados? Abolição, violento do Estado, democrático e direito e tentativa de golpe de Estado. Todos na modalidade tentada. Na modalidade tentada. Por mais que surgir um minuto aqui, não sei o quê, o ato preparatório e a cogitação não pode ser punido. Mas, vamos lá, eles supostamente tentaram efetuar ali um golpe de Estado. O modus operandi, ir lá, quebrar vidraça, rasgar a cadeira, isso seria eficaz, eficiente para destruir um governo eleito? Jamais. Para que se haja um golpe de Estado, a abolição do Estado, democrático e direito, tem que ter um planejamento, uma estrutura organizada, um envolvimento de organizações armadas, desenvolvimento de alto escalão do exército, das forças armadas de um país, aí sim você teria meios eficazes para destituir um poder. O que aconteceu ali é o mesmo que, vamos supor, eu dispute a eleição em um determinado município, eu perco a eleição, junta lá mais um bando, e quebremos a prefeitura. O prefeito eleito vai deixar de ser prefeito? Não vai. Então, é isso. Então, está evidente, isso aí está evidente, o revanchismo, a vingança do STF, que não se coloca como julgador, mas coloca como parte de um processo, haja vista, que teve ali o seu ambiente de trabalho depredado. E eu, por óbvio, repudio veementemente essas ações dessas pessoas que quebraram patrimônios culturais, que fazem apologia ao golpe de Estado, à intervenção militar, que isso é crime, que poderia estar na denúncia, apologia ao crime, mas não uma tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito, que isso não tem pertinência alguma, é um revanchismo do STF. E aí eu gostaria só de fazer um adendo, concordo, ele fala que o golpe de Estado, deveria ter planejamento, deveria ter o Exército, as Forças Armadas envolvidas, para ter, de fato, um golpe, e aí é onde entra o ex-presidente, de acordo com a denúncia, com a delação lá do ex-ajudante de ordem, o ex-presidente consultou o Exército, fez atos preparativos com a tentativa de golpe, tem minutas, o ex-secretário, o ex-ministro da Justiça, que está preso, que foi secretário na época da confusão do Distrito Federal, então, a gente tem que apurar, e aí, como eu falo, ele, se provado, que está nessa articulação, é um dos autores intelectuais, aí sim tem que responder, desde que provado, evidentemente, que seja garantido a ele ampla defesa, são os peixes grandes, então, exato, são os grandes financiadores, aí sim, mas professor, o próprio ato preparatório não pode ser punido, se eu cogito dar um golpe de Estado, eu não posso ser punido, isso é direito penal, mas se ocorre a preparação, a preparação também, de uma minuta, o próprio nome diz, minuta, mas só não deu, não tem, impediram, fez os atos preparativos, não consumou, e ele disse o seguinte, numa aula, eu achei muito interessante, depois vamos trazê-lo aqui, o grande Danilo Vasconcelos, um abraço para ele, disse o seguinte, se você pensa em cometer um crime, você até escreve no papel, que você vai cometer esse crime, isso não significa, e você não pode ser punido por isso, porque, ou seja, esse processo, ele não foi executado, não houve materialidade, em relação a esse crime, essa possibilidade de crime, pelo menos, é o que certa vez, mas tem os crimes tentados, é o que certa vez, existem os crimes tentados, mas a tentativa, tem que haver uma possibilidade de eficácia, jamais a quebradeira, quebrar vidraça, jamais isso seria eficaz, para destituir um poder alívio, houve invasão, isso aí foi um ato, não para o executor, outra questão, mas para o inventor intelectual, houve o fato, o fato ocorreu, tanto é que houve invasão, e a depredação de tudo, a gente fazendo, inclusive, cocô no Supremo Tribunal Federal, olha que baixaria, baixaria, sem dúvida alguma, agora é o seguinte, eu acho que é o debate mais sincero, que eu já fiz, sobre os 8 de janeiro aqui, a gente está discutindo muito tecnicamente, não houve uma facilidade, absurda, para aquelas pessoas, adentrarem, o STF, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a gente viu, sem dúvida alguma, que a polícia do Distrito Federal, ela praticamente cruzou os braços, ela não impediu, isso é óbvio, isso aí é fato consumado, mas a segurança desses poderes, não falhou absurdamente assim, você imagina, você está invadindo a casa do rei, do cara que é o mais importante do Brasil, o presidente eleito, com mais de 60 milhões de votos, e eles ficarem tão à vontade, houve essa negligência, outra coisa, as imagens sumiram também, então o governo federal também, não deveria ser responsabilizado, de certa forma, eu acho que agora, mas a imagem vai sumir, peraí, vamos lá, vamos lá professor, imagina que o senhor é dono de uma empresa, vamos lá, vamos ser sinceros, imagina que o senhor é dono de uma empresa, e aconteceu algo gravíssimo na sua empresa, foi gravíssimo o que aconteceu, em Brasília, o senhor imediatamente, não solicitaria, que essas imagens, fossem colocadas num HD, para que você não perdesse absolutamente nada, isso não é o beabá, não é o princípio básico, Michael, e qual a sua opinião a respeito disso? A gente tem que debater, e falar com inteligência aqui, porque o nosso público é inteligente, mas algumas autoridades, querem achar que todo mundo é idiota também, Rafael, eu não quero aqui, hipótese alguma, criar uma teoria da conspiração, mas vamos aos fatos, primeira pergunta que eu faço ao senhor, e ao professor Júlio Anders, para que responda posteriormente, se o presidente, e a Janja estivessem já morando, você acredita que o palácio seria invadido? Se eles estivessem lá, morando lá, o que ocorreu alguns dias, antes dessa invasão? O Palácio do Planalto não é a residência do presidente, mas houve violação no ambiente de trabalho, se eles estivessem lá, o que houve alguns dias lá, é uma crítica à residência do presidente, é o Palácio do Planalto, que a Janja foi inclusive na TV, mostrar que não dava para mudar, que estava difícil trabalhar, porque o sofá estava rasgado, então assim, eles criaram motivo para não irem para lá, e aí posteriormente, ocorre a invasão ali, daquelas pessoas que depredaram o patrimônio público, e a evidente omissão do GSI, que é o órgão competente para fazer segurança dos prédios públicos ali, então assim, está evidente que houve sim uma omissão, e o próprio governo PT aproveitou dessa situação, para criar uma animosidade natural do povo brasileiro à direita, foi uma estratégia política evidentemente, e claro, eles estão colhendo isso, porque a sociedade como toda do Brasil, repudia esses atos de vandalismo. E estrategicamente, no tabuleiro do xadrez, foi um cheque-mato da esquerda, se essa teoria da conspiração prevalecer, né? Eu acho até engraçado, porque não tenho nem o que comentar, porque, nossa, eu fui eleito presidente do Brasil, e agora eu vou cogitar um golpe de Estado contra mim mesmo. É mais ou menos isso. Não é esse o raciocínio. É esse o raciocínio. Porque o senhor mesmo disse que não haveria possibilidade nenhuma de golpe. Não. Nesses atos. Não, o que eu falei é o seguinte, aqueles atos ali, foi uma preparação para um golpe. É, o que a gente está falando aqui de vários erros da direita, uns absurdos da direita. O que ocorre? Vandalismo. O responsável... O que a gente está cogitando é o seguinte, como que alguém entra no Palácio do Rei sem arma, porque eu acho que não tinha nem xilingue ali, e deixam que isso aconteça. Por mais que tivesse colocado o exército ali, vamos imaginar que eu colocasse o exército ali, não daria conta de impedir aquele povão de entrar. É impossível impedir. Um, na verdade, ali, e outras. Fere o pacto federativo. A segurança pública, ela é de responsabilidade de quem? Dos estados. Para isso é que existe o Distrito Federal. E a segurança pública do Distrito... Existe o GSI também. O GSI é interno ali para o Presidente da República. Agora, a segurança da rua é do Distrito Federal, da Polícia Militar. Ela que é a responsável. Que errou absurdamente. Todo mundo aqui concorda. Tanto é que o Presidente da República fez, na mesma hora, determinou, decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Foi o ato mais correto que ele fez. Agiu em continente e meteu a canetada ali na hora e interviu na segurança de forma temporária. Decretou a intervenção militar. Afastou o governador ali. E as imagens apagadas? Eu não sei se tem imagens apagadas. Professor, o senhor tem sido de uma sinceridade aqui absurda. E eu gosto do senhor, já admiro o senhor por conta disso. Tem lógica essas imagens sumirem? Pois é, tem que investigar. Eu acho que tem que ser investigado. Se teve imagem apagada, vamos investigar quem que apagou. Porque eu quero saber também. E por que apagou, né? E por que apagou? Eu quero saber. Eu não. O país inteiro precisa saber. Agora, o foco ali é esse. É quem que invadiu, quem que planejou, quem que financiou. Porque esses que devem ser responsabilizados com todo rigor. O senhor tem toda a razão. Em relação a quem financiou, quem conspirou. Está errado também, Michael. Isso, exatamente. Agora tem que haver um julgamento técnico e proporcional. Sem vingança, sem revanchismo. E o STF não tem conduzido a melhor forma. Como eu disse, eu não vejo aquelas atitudes ali, daquelas pessoas que invadiram ali. E às vezes até de quem estava por trás, que ajudou financeiramente, como uma pessoa que de fato estava tentando dar um golpe de Estado. E se, até que essas pessoas que alguns lá, Rafael, de fato acreditariam que o governo que iria e tudo. Mas aquele instrumento, aquela atitude, aquelas condutas, por si só, não seriam suficientes, jamais, hipótese alguma, para abolir um Estado democrático direito, para dar um golpe de Estado. Então, é a absoluta ineficácia do meio. Não há por que punir essas pessoas por estes crimes. Devem ser punidas por outros crimes. Algo que pouca gente observou. Vocês repararam que os dois primeiros condenados são negros? Não, eu não prestei atenção nisso. Dois negros. Mas eu não acredito que ele ouve racismo nesse caso. Eu acredito que a pena, quando a gente vai para o direito penal, a gente tem que ver a conduta da pessoa, o grau de negatividade que essa pessoa trouxe para a sociedade, o prejuízo que ela trouxe para a sociedade, também tem que ter o caráter pedagógico. A pena ela tem o caráter pedagógico. O exemplo. Devem ser punidos. Devem, não pode deixar de ser punidos. Agora, como eu falo, tem que analisar caso a caso. Eu não tive contato com os autos. Eu não vi. Então, eu não posso falar que foi exagerada ou que foi pouca. Agora, se foi, como eu falei, se ele não tem intenção clara, se não tem a consciência, se não tem a deliberação clara de dar um golpe, a consciência do que é um golpe de Estado, a abolição violenta contra o Estado democrático... Outra coisa, essa invasão, desculpa, essa invasão foi de momento ali, na minha opinião... Pois é, na minha opinião, para a maioria dessas pessoas, sim, foi um momento de festa, de auê... Vou entrar também ali no planeta. Vou também, eu acredito que seja isso. A grande maioria ali, são pobres coitados, pessoas ali com a cabeça que bem provável não lê livro, que fica só em WhatsApp, vendo fake news. Então, eu acredito profundamente naquilo. Infelizmente, essa onda desse ex-presidente aí que trouxe, instalou esse hospício maldito no Brasil, em que as pessoas só leem fake news de WhatsApp, as pessoas não leem mais um livro. Eu sou escritor da editora Saraiva. Eu fico horrorizado do que está acontecendo com o mercado editorial brasileiro. Vem em Goiânia, não tem uma editora, não tem uma livraria mais em Goiânia, uma só, em um único shopping. As pessoas abolirem, não leem mais livro de verdade. Fica só em WhatsApp, em rede social, tendo contato com todo tipo de mentira, com todo tipo de fake news. E são essas pessoas aí, o reflexo está aí. A pessoa não sabe o que é golpe de Estado, muito menos o que é democracia. Então, eu acredito que a maioria dessas pessoas aí não tenham essa deliberação e essa consciência, esse dolo de cometer um golpe de Estado, porque elas sequer têm consciência do que é uma democracia e do que é um golpe de Estado. Muito bem. E como que o PT vai encarar essas declarações do senhor aí? Não. O sincerão do PT. Não, eu acho que o PT tem que encarar e pugnar pela justa pena de cada um. A pena justa. Se teve a deliberação, não teve. Mesmo porque o PT é vítima de um ofé, de uma perseguição política, que foi a prisão absolutamente imoral, ilegal, esdrúxula, grotesca, do presidente Lula, como já ficou amplamente provado, que foi o conluio do ex-juiz com o Ministério Público. Então, o PT sabe o que é, o que é uma prisão injusta, mesmo porque muitos membros do Partido dos Trabalhadores foram presos políticos, presos que ficaram sob tortura. Eu, o exemplo aqui do jornalista e o colega Pinheiro Salles, que ficou nove anos preso, levando choque para tudo que é lado, pau de arara, o rosto todo com platina, porque apanhou demais. Tudo isso por conta de um crime de opinião. Então, a gente sabe perfeitamente o que é a falta de democracia, o que é a prisão injusta, o que é a prisão ilegal. Então, a gente tem que impugnar por isso. Pena correta, pena justa. E não simples vingança. O senhor sabia que a TBC foi vítima de perseguição política também, com um deputado aqui, que eu não vou citar o nome, quis fechar a TBC, quis caçar a concessão da TBC, por conta desse programa de debate? O senhor sabia disso? Pois é, eu acho que você comentou comigo, mas a gente tem o poder judiciário que não permite. Para isso, por isso que o poder judiciário é tão importante. O poder judiciário é tão importante exatamente por isso, porque é um órgão que mantém o pêndule da justiça e da democracia. E aí, o poder judiciário mostrou, mais uma vez, a importância dele para a garantia da liberdade de imprensa, porque isso aqui é um veículo que garante o debate, inclusive uma TV pública, que muita gente da ultra-direita odeia a coisa pública, que quer vender tudo. Quantos canais privados fazem esse debate, como é uma TV pública, como é a TBC? Pela primeira vez na história, há debate à esquerda, à direita, para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Maik, para a gente fechar o assunto. Voltando aí ao que o professor disse, eu vou reiterar os argumentos de que nós precisamos ter penas justas, nós precisamos de proporcionalidade, não revanchismo. E parabenizar aqui o trabalho da TBC, igual fiquei triste de ver essa judicialização, eu que já tive muitas participações aqui, sou testemunho quanto a TBC oferece espaços para o contraditório, para as divergências possam que cada um se posicionar do seu lado. Espaço é sempre aberto da TBC. Então, parabéns, viu, Rafael, para continuar com esse programa que gera informação e provoca o debate, o debate é extremamente importante para o conhecimento do nosso povo, do nosso Estado. Uma das delegações é o seguinte, o debate de vocês é forjado, vocês combinam. Enfim, a gente combinou alguma coisa? Eu não recebi orientação alguma. Combinamos alguma coisa, Maik? Agora tem que ter coragem de vir no debate. Eu muitas vezes estive aqui, professor, e nós ligava para alguém da esquerda, do partido da esquerda, do outro, chamava, chamava, insistia, não vinha, mas depois ia reclamar. Então, o espaço sempre esteve aberto. Agora tem que ter homens de coragem para participar. A esquerda vem, a direita vem, e o pessoal pede para vir. Eu queria registrar aqui o grupo de professores da PUC, está assistindo aqui, está comentando aqui, está a maior confusão aqui no grupo. Sério? Porque tem professores de um lado e professores do outro. Está a maior guerra aqui no grupo de professores da PUC. Um abraço para todos os meus colegas, professores tanto da PUC quanto da UFG. Também quero mandar um abraço para o Reinaldo, que é oficial de justiça, está trabalhando agora com pre-indiligência, e está assistindo o nosso programa. Sim, sim. Muito bem, nós temos tantas participações, mas vamos fazer o seguinte, mais uma notícia, a economia brasileira caiu 0,3% em relação a julho, na comparação com junho. A agropecuária, indústria e serviços puxaram recuo. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. em seu monitor do PIB. De acordo com a coordenadora da pesquisa, apesar de a economia ter apresentado resiliência do crescimento no primeiro semestre do ano, o resultado de julho acende um alerta para a necessidade de sustentação do mesmo patamar de crescimento no restante deste ano. Essa oscilação é normal? Absolutamente normal. Por quê? O que ocorre? Não existe economia em país nenhum do mundo. Nem a Noruega, que é o país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos é o país mais rico. A China é o segundo país mais rico do mundo, porém a Noruega é o país mais desenvolvido, porque o desenvolvimento econômico é qualitativo. Nem a Noruega, com toda essa pujança de desenvolvimento econômico, consegue manter 100% a economia só na vertical. As economias dos países têm período de oscilações, de crescimento, de estagnação, de recessão, de crescimento novamente. Então, o que ocorre? Essa queda é natural durante o ano. Mas a projeção, qual que é? A projeção é que nós vamos crescer esse ano, olha só, 3,2% do PIB. Essa é a projeção e todos os indicadores estão aí. Os investimentos, como eu falei, voltaram. Só esse ano, só esses oito meses, nove meses do governo Lula, já foram trazidos para o Brasil, gastou um milhão com viagem, né? Em média. Essa é mais ou menos a média da viagem do Lula. Já trouxe para o Brasil 111 bilhões de reais. Ok, professor, vamos fazer o seguinte, deixa eu registrar participações aqui. 8 de janeiro houve facilitação, por quê? Bolsonaro não era mais presidente. Fica claro que o atual governo pune o cidadão e parabeniza bandido. Este advogado quer passar pano. É a Marli Gomes. Obrigado, Marli, pela participação. Vamos lá, vamos girar, vamos tentar registrar o maior número de participações. Os brasileiros, os goianiense, merecem mais livros, mais bibliotecas. Cadê a Biblioteca Cora Coralina? Obrigado, Deus ilumine vocês. Muito obrigado, o Carlo. Eu acho que é isso mesmo, é por gentileza, deixa seu nome. Mais participações. Eu gosto muito da Brasil Central, mas já passou. Um foi eleito e o outro derrotado. É a opinião aqui do nosso telespectador, José Rodrigues. Muito obrigado, José. Giancarlo, o nome dele. Muito obrigado, Giancarlo. Mais participações. Golpe de Estado sem armas, só na cabeça do STF. Servir o Exército em Brasília. É impossível entrar no Planalto sem conivência. É todo montado um procedimento de defesa. Nunca fecha este ano com 3,5% de crescimento. Onde foi que saiu essa fonte, Wilson Gomes Júnior? E sem fontes, pelo menos o governo projeta dessa forma. É só ele estudar os dados do Diese, os dados do IBGE, as fontes do Banco Mundial, as fontes do FMI. Junta tudo e você vai chegar nessa conclusão. Paulo Sérgio, do Jardim América. Digo que o comunismo vai chegando bem devagar. Quase ninguém percebe. Alerto a todos vocês. Eu acho que ele está falando aqui do programa anterior. Engraçado ver o advogado do PT defender o desastre do país em julho. Quando era o Bolsonaro, tudo estava ruim. Agora defende o Lula. Mais participações. Vamos lá. Parabéns ao amigo professor Júlio Anderson pela defesa da democracia, pela punição severa dos golpistas de Goiás, que continuam se escondendo depois de participarem efetivamente. Professor Jairo Ribeiro, de Goiânia. Manda um abraço para ele aí, professor. Um grande professor, Jairo. Professor da PUC, da Unicamburi. Foi meu colega de escritório. Trabalhamos juntos. Grande abraço, meu amigo Jairo. Saudade de você, inclusive. Ok. Teve um telespectador aqui. Dá moral para mim, Rafael. Daniel, o nome dele é Daniel, diz o seguinte, sou caminhoneiro, 2018 fui na paralisação dos caminhoneiros e não sou a favor do golpe de Estado, mas mesmo assim fui multado pelo STF, uma injustiça, já que minha manifestação era contra o preço do diesel na época. Sou obrigado a parar de trabalhar porque não tenho como pagar a multa. Essa mesma turma que financiou o 8 de janeiro e que manipulou tudo aquilo na tal época, ou seja, Daniel sofrendo na pele essa questão da multa, né? Todos os casos devem ser avaliados individualmente. É, exatamente. Para não ter prejuízo também, porque parece também que a gente não vai poder manifestar mais. As pessoas não podem mais ir para as ruas. As pessoas estão com medo de ir para as ruas? Sem sombra de dúvidas. Rapaz, voltando à questão da economia, eu sou do interior, Morrinhos, então eu tenho um contato direto com o comerciante e a gente não precisa nem olhar índice para ver o quanto a economia está passando por um momento difícil. Em todos os setores. A gente fala com os comerciantes, o mercado frio, o mercado que não está vendendo, o agro passando dificuldade com o custo alto e o preço das commodities lá embaixo. Então, o governo federal precisa dar uma resposta para essa situação econômica que o país está vivendo. Que o próximo passo, se o governo não agir, vai ser o desemprego em massa no nosso país. Hoje teremos, inclusive, ali na Assembleia, a visita do ministro, onde vai ser lançado o PAC. Espero que esse PAC injete dinheiro na economia e possa mudar esse cenário.